O meu abrigo surgiu através da Gabi Eu comecei pelo refrão Do nada fiz o refrão Normal os cantores Fala a história do porco Essa história é genial, cara Conta a história do porco Mas é mesmo, agora, poder contar agora é muito bom É, hoje em dia Porque na hora não foi legal Não, porque na hora não sabia o final da história, agora a gente já sabe Então vocês vão entender Foi assim, eu comecei a cantarolar Essa melodia junto com a letra E na minha cabeça era um axé, tá Na minha cabeça eu falei, achei lindo isso, um axé Cantei, né Eu era aqui, ó Sabe, e aí eu me lembro Que eu escrevi A letra, dobrei E eu tinha um porquinho, que era um porquinho De botar moeda, que o Digne tinha me dado de Natal Olha aí Eu não fico falando muito, porque as atitudes Já falam por mim E elas são mais importantes, né E era um porquinho rosa lindo Que tava escrito assim Rica, linda e feliz No porquinho Inclusive perdi o porquinho Deveria achar Na parte de trás tava E seu irmão também E seu outro irmão também Embaixo do perco Na bundinha Na bunda No cu do porco Aí tipo assim, dobrei Coloquei papel Ah não, ah, mito Escrevi antes assim Essa vai ser a... Na época eu era solo ainda, né Então eu coloquei no individual Essa vai ser a música que vai... Vai, sei lá Mudar minha vida Vai mudar minha vida Vai fazer, sei lá Chegar na casa das pessoas, né E aí dobrei e coloquei E cara, aconteceu, né De fato, depois eu e o Rod A gente sentou Fizemos o resto da música toda Isso é muito louco, cara E aí, muito... A gente fez a nossa versão Uma Uê com cantora Gabriela Amelim Depois a gente fez a versão da Amelim Muitos anos passaram E na hora de escolha de repertório Assim, com a primeira música Que a gente ia trabalhar na Amelim A Meu Abrigo não era A primeira música que a gente queria Cara, sempre assim Na verdade assim Queria a gente o todo O todo Ah, tá Os sócios Mas a gente mesmo Era a música que a gente gostava Porque a gente achava Que apresentava bem a banda Nosso xodó, assim Tipo assim, caraca Porque nós somos três cantores E ninguém é mais protagonista Do que o outro Então é muito legal A música Embora essa música Não tenha feito muitas partes Lígia A gente ia presenciar A voz masculina, a voz feminina Da voz masculina bem forte E da voz feminina bem forte ali Tem um pop reggae Que tira Exclui qualquer outra prastilheira Pra entendimento do que é Amelim Sabe? Então, tipo assim Se tá rolando um pop mais funk e tal Ao ouvir dizer A primeira mixagem que veio Muito eletrônica Então, todo mundo amava ouvir dizer Era música que todo mundo Ah, vamos botar meu abrigo primeiro Então, foi assim que a gente fechou o acordo Vamos botar meu abrigo Que os meninos gostam e tudo mais Pra começar a ser falado Fazer um barulhinho A minha meta dos sonhos Depois a gente veio conviver dizer Um barulhinho Um barulhinho Um barulhinho O que eu pensava Cara, se um dia essa música chegar De views De views no YouTube Se chegar a 10 milhões É tipo assim Uau Era o máximo que eu tinha pensado E foi a nossa primeira música de trabalho Isso era o máximo Assim, mesmo Sabe? Era o sucesso na minha cabeça Mas, realmente A vida surpreende muito, né, cara? Que louco Porque, gente Furou a bolha A gente não esperava 400 e muitos milhões Ela foi... O YouTube acho que tem mais de 2 bilhões Ou tem quase 2 bilhões de views Bilhões O YouTube todo O YouTube todo tem mais Versões acústicas que a gente fez Tem 30, 40 400 milhões Alguma coisa assim Ela foi... A nossa primeira música de trabalho Que foi ela Foi top 1 O Spotify na época Isso Foi a primeira vez A gente surgiu Ela já foi top 1 Tá até hoje no top 10 de rádio Pop? É, até hoje Fala muito Gente, eu conheci vocês na rádio Caraca, só é Qual música? Toca muito na rádio Meu abrigo Meu abrigo Você era aquele menininho nerd Você não tava lá atrás no fundo? De óculos de óculos assim, ó É, é muito louco Como ela tinha essa certeza Da música, assim E por isso que eu falei Hoje poder olhar pra isso Porque agora parece óbvio Mas assim, todos os lugares Onde a gente levava música As pessoas não acreditavam nessa música Não acreditavam Não acreditavam Porque as pessoas querem muito Encaixar o artista numa prateleira Tipo assim, qual é o seu estilo? E na época a gente não tinha Muito uma nomenclatura Porque nosso álbum A gente passeia pela MPB Pelo reggae Pelo folk Pelo folk Que é isso que é da hora Pela brasilidade Exatamente E aí tipo assim A gente não tinha uma nomenclatura Pra poder Musical Pra poder Falar o que era o nosso som Porque a gente não conseguia definir ele Em uma coisa só, né Era bem abrangente Então era Sempre essa pressão Ninguém conseguia colocar em caixa Nenhuma do que tava rolando A banda já não tava funcionando mais As pessoas querem pegar assim Do que faz sucesso hoje Ah, você poderia ser um novo Lucas Guedes Mas talvez pro Lucas Guedes Só tem o Lucas Guedes Você vai ser uma outra coisa, entendeu? E a gente fazia isso E a gente fazia isso Olhava assim Viu que ele te excluiu, né? Eu vi, tá tudo bem Eu entendi Você tá maravilhoso Então Vou ficar sem graça aqui Claro que não Para Se consertam Foram Não, gente, tá Eu não entendi Você não vai ser um bosta de um Lucas Guedes Você vai ser um rapaz Acabou com isso Eu vou ser o Lucas Guedes, tá? Só que não vai ser Porque só tem o Lu Guedes Ele acabou de falar, tá? Eu tô com muitas curiosidades ainda Mas tá, continua Eu tô amando muito Então é muito libertador você pensar Que você não tem que trilhar Um caminho que alguém já fez É até meio burro Porque vários estudos Sempre mostram Que as profissões que tem hoje Sei lá 80% Não vão ter daqui a 15 anos Então Tipo Tudo muda muito rápido, né? Tudo muda mesmo sem mudar, né? O importante é você acreditar Na parada que você faz Tudo muda mesmo sem mudar Tá reconhecendo? É óbvio Não sabe cantar a música, tá vendo? Ouvi dizer É que faz muito tempo Porque eu escuto Como é bom acordar e sonhar Já ouvi dizer Que existe paraíso, né? Inclusive eu vi O Rio de vocês Da garrafada E vocês erraram com a palavra dizer Não lembraram de música Com dizer de ouvir dizer Mano, todo mundo falou isso Mano, todo mundo falou Se queimaram com todo o meio artístico E foi duas vezes Sabe o que eu achei engraçado, gente? Vocês acertavam as músicas E mesmo assim A raiva te fazia bater Eu apanhava de grada Mas eu falei Você quer saber? Tudo bem Eu vi muito com aquele vídeo Teve uma música só que não bateu Tipo você que não bateu nele Sério, é muito bom Baby da Kelly Key Eu falei Ah, eu não vou bater Chega Não, e ela tem uma Que você acerta da Ivete Mas mesmo a minha mão fez assim Pum Que a garrafa voa Eu acho Sabe quando você mora junto Sabe tipo quando os irmãos Moram junto E querem ter ataque A gente mora junto A gente morava junto Sabe? Deu um probleminha ali Você quer descontar em outra área É o que o povo achou, né? Acho que foi isso que rolou O povo achou Eu entendi esse vídeo Era só pra descontar raiva Deixa eu voltar uma coisa pro porco Rapidinho Eu perdi o porco Não adianta, Rafa Esse porco não existe mais? Não, Rafa Não adianta Eles comeram Quanto valeria esse papel Agora num quadro Assinado pela Aonde tá esse porco? Quanto valeria o porco agora, né? Mas esse porco tem sorte Porque você colocou ali Depositou um papel Escrito um negócio Foi a única coisa Que eu coloquei ele no porco Quem achou esse porco, amor? Não tinha moeda Nada Só esse papel O porco ela perdeu Mas o dinheiro tá na conta dela Tudo bem Mas na sua tem mais Mentira, mentira Por que aquelas? Porque tem esse negócio Eu acho que é Me corrigem Compositor ganha mais Não Não, é diferente O bom de você ser autor É que você não tem pessoas A não ser os autores também Que compõem Que é um monte de gente A dividir Porque o direito artístico Ninguém morre de sua parte Todo o resto você tem que dividir Mas nós três escrevemos Então pra gente É bom que vai fazer No nosso pé de meia Então vamos lá Vocês escreveram Juntaram Banda Melim Quem decidiu que isso é Banda Melim E não Banda Mauê mais? Não, não era uma opção A Banda Mauê Era uma coisa minha Do Hot só E mesmo a gente Já o sobrenome é Melim Todo mundo chama a gente Melim Os Melim Os Melim Irmãos Melim Tatuado Todo mundo tem tatuado É sobrenome Eu fiz depois Eu fiz por pura Sei que o Lucas vai achar um melim Nossa você também Melim também Ah o Poco Achou o Poco aí É tatuagem com o Álvaro que eu tenho É tatuagem com o Álvaro que eu tenho E a tatuagem com o Álvaro que eu tenho A tatuagem com o Álvaro que eu tenho É 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 tatuagem com o Álvaro que eu tenho